Fala pessoal, mais um vídeo com exclusividade para você. Capota rígida com estrutura naval. Uma capota personalizada com o logotipo da Toro e a marca Fiat em alto relevo, como vocês podem ver no vídeo. Revestida de um material resistente aos intempéries do dia a dia. Acabamento perfeito. Olha aí. Com uma vedação especial. Olha aí a junção entre a caçamba e a cabine. Ótimo ângulo de abertura. Com uma borracha expansiva nas laterais da capota. Vai mostrar mais de perto aí. Os amortecedores para auxiliar na subida e na descida da capota. E o travamento dela é interno. Fixada toda nos pontos originais do carro. Não fura absolutamente nada. E ela é tão resistente que suporta até 230 quilos. Beleza? Decalo 3 mil acessórios. A loja que tem prazer em atender. Avenida Duque de Caxias, número 136. A loja que tem prazer em atender. 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 Obrigado.